Eu boto na família e vira a minha filha que fica dizendo Ah pá, essa aí, poxa, essa tava moleza Salve, salve galera do Blog do Baixo Vamos que vamos que é tudo nosso Nosso quadro lives está de volta E a primeira coisa que vocês tem que fazer, vocês já sabem Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, espalhem pra geral Acionem o sininho aqui pra receber todas as notificações E hoje o tema vai ser nada mais nada menos do que um dos maiores ídolos no esporte no Brasil Gustavo Kirten, o nosso Guga Que está comemorando 20 anos do tricampeonato de Roland Garros E nós fizemos uma matéria com ele Uma coletiva na verdade, até por causa da situação da pandemia A gente fez uma coletiva online que o Guga falou sobre isso Galera, eu lembro muito dessa época, cara Na época que eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos mais ou menos E tipo, tinha vez que eu juro, eu voltava na escola pra ver jogo do Guga Quando era de manhã, eu estudava de manhã E às vezes voltava da escola, era jogo à tarde Que ele parava E era engraçado porque assim, o futebol parava o Brasil E o Senna também parava o Brasil E o Guga na época dele também ia acontecer isso Tinha muita gente que deixava de fazer alguma coisa De trabalhar, ir pra escola, pra assistir o Guga Era comentário, parava em bar Nunca a gente para em bar e tem um jogo de tênis passando hoje em dia Na época do Guga tinha isso Isso pra ver o que ele causou E acho difícil ter algum outro tenista que vai acontecer isso de novo Galera, a primeira pergunta que eu fiz pra ele Foi referente até isso A valorização do tênis do Brasil O que ele achou disso? Ele achou que foi justo ou não? Porque por exemplo, futebol Todo brasileiro ama futebol O Brasil é o país do futebol E também na época do Senna Tinha aquela galera que gostava de assistir a Fórmula 1 Por causa do Senna E na época do tênis, do Guga, foi isso também Então como que foi essa valorização? Vamos ver o que o Guga acha disso Aí tudo, assim, era a radiografia de que Em termos de conhecimento A gente não estava nem engatinhando ainda Nem estava começando o embriãozinho E em termos de impacto Ele era do tamanho do mundo E claro que se isso bem dosado Daria uma química boa, né? Bem programado e já em andamento Até mesmo pegar um embrião desse E jogar no meio do furacão A tendência é ser difícil Se já tivéssemos uns passos adiante A fórmula seria de sucesso Eu acredito que ali O ambiente mais formatado A ideia e uma construção Nos profissionais principalmente, né? Dar o amparo para eles trabalharem bem Que é o transformador do tênis O cara que está dentro da quadra todos os dias Se eles estivessem respaldados e prontos Choveu aluno, cara Todo mundo veio jogar Até não tinha lugar A academia foi brotando, assim O pessoal ligando, agradecendo Ai, que beleza Ai, coisa boa, Guga Meu Deus do céu Está uma maravilha Da mesma forma que Cinco, seis anos depois Começou a desaparecer Porque justamente faltou Já alguns passos De aprimoramento anteriores Que eu vejo que hoje Seria super bem-vindo É um título como esse Ícones, figuras Porque a engrenagem Ela está funcionando Bastante melhor E apropriada Para esse estilingue E dali o que se tirou Dá para te dizer É que continua Foi bom que tu colocasse Ah, não é que acabou Continua Então a gente demorou mais tempo Mas ainda ventila a ideia E é importante Esse espaço que vocês dão Para continuar fomentando A trajetória E cada conquista Que a gente falou sobre o Dudu Que é um cara Que está indo para os Estados Unidos Independente se vai ser o profissional Ou quando que vai chegar Mas é um cara que vai ter Vai viver do tênis Mais 15, 20 anos Provavelmente E isso retorna E gabarita O nosso potencial Que é isso Que nos distancia da Argentina Não é mais Nunca foi o quesito De estrutura De financiamento Nada Os caras Agora mesmo Estão sem dinheiro nenhum Mas eles conhecem do ramo E os treinadores Eles já tem competência Então um vai passando para o outro E aí conseguem trabalhar Eles dão um jeito De sobreviver Aqui A gente tem que se virar Um pouquinho nos 30 Dificulta muito mais As tarefas E até jogadores Que são Número um no mundo Do juvenis Eles acabam De alguma forma Escapando pelas mãos Potenciais Excelentes Maravilhosos Então enquanto a gente O que a gente precisaria Era ter Dois ciclos vitoriosos Duas gerações boas Um andorinha Não faz verão E é isso Pode ser número um do mundo Não garante nada Galera outra pergunta Foi referente a família A gente sabe que o Guga É muito ligado a família E eu perguntei para ele Imagina Como que era na época Dos jogos Que você estava jogando Como que era Sua mãe O Rafa Eles ficavam cornetando Torcendo Lá da quadra Você escutava alguma coisa Eles comentando sobre isso E agora Que ele parou Os filhos dele Aprendendo tênis Eles estão Eu sei que eles estão Fazendo escolinha de tênis Estão aprendendo Eles ficam te cornetando Tipo falando Pai Você poderia ter sido melhor Nesse jogo aqui Errou nisso Como que foi Uma complementa a outra É engraçado Porque cada um Assiste do seu jeito E a família separada O Rafa Eu e a mãe Eu vejo Que eles trazem a informação Ah que legal O programa apareceu Eu estava vendo Muito bacana E todos tem uma abordagem Muito Elas são complementares De pontos de vista Que eram de fato diferentes A mãe era aquela paixão E não importa Comemorava no meio do ponto Eu falava Mãe O que é isso E ela Qualquer saía da quadra Voltava Entrava O Rafa bem analítico E conhecendo bem o tênis Ali Atento aos detalhes E eu dentro da quadra Respirando Bombando Fazendo negócio lá A todo vapor E continua assim As abordagens mistas E é legal Quando eles trazem alguma coisa Porque acrescenta Eu vejo Um tênis Muito Profundo Eu boto na família E vira A minha filha Que fica Ah pá Essa aí Poxa Essa estava moleza E o mais engraçado É quando tem que dar entrevista Daí que dá uma vergonha Sem tirar o volume Da televisão Pra não ficar escutando E eles querem ver E eles se interessam Valorizam Nessa época Passaram muitos jogos E É bom também De Aproveito pra Pra fazer sempre aquele diálogo De paz Do nosso esforço Da vontade De toda uma história Que existe Já lá de trás Pra viver Conquistas E momentos Sensacionais Podem ser Também esses Emblemáticos Universais Como foi o nosso caso E E é legal Compartilhar isso Com eles Pra onde ia Seguramente Eles assistiriam Eu jogando Ou eles teriam que esperar Um pouquinho pra nascer Talvez essa É uma hipótese maior Porque A alma do tênis Toda aquela Volúpia De Necessidade Me deixava Distante Por completo De outros objetivos Que teriam tempo No futuro Restaurante E churrascaria Porto Grill Carnes selecionadas E cortes premium Você pode usufruir De tudo isso No conforto Da sua casa Pedindo pelo iFood Ou pelo site Porto Grill .com.br Galera Nosso quadro lives Está se encerrando E em breve Pretendo fazer uma matéria Presencial com o Guga Vamos esperar a pandemia Passar E em breve A gente vai fazer Uma matéria Exclusiva E presencial Com ele Enquanto isso A gente fica com o live Quero agradecer Toda a equipe do Guga Que mandou a matéria Pra gente Tamo junto Blog do baixo E o Guga Nosso Gustavo Kirtan Tamo junto E o Guga 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 E o Guga